Divino Guerreiro, recuperação de veículos. Natália, bati o carro, não machuquei o meu carro, mas machuquei o carro do terceiro. Tem custo acionar o seguro? Então, nesse caso, se você foi culpado e não quer acionar o seu seguro para consertar o seu carro agora, você pode acionar para consertar o carro da pessoa que você bateu e sem custo algum para você. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, que a gente está aqui para te auxiliar. Venha para Divino Guerreiro, recuperação de veículos.